Fala aí família, tudo bom? Diante desses preços loucos, combustíveis, né, dos combustíveis, a gente agora tem que realmente pensar em qual moto a gente vai investir, qual moto que a gente vai fazer o upgrade ou até mesmo o downgrade. Mas antes eu quero pedir que vocês já deixem logo um like, por favor pessoal, deixa logo esse like aí, ajuda pra caramba, se você não é inscrito e gostou desse conteúdo aqui, considera aí se inscrever ao final do vídeo, convido, ou convida, não, te convido a se inscrever aqui e participar dessa comunidade, Esse canal aqui é formado por vocês também, vocês fazem parte dessa comunidade. Lembrando que eu faço lives todos os dias às 22 horas de segunda a sexta e no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, vocês conseguem aí as promoções dos meus patrocinadores todos os dias, tá bom? Me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Gasolina em alguns lugares 7 reais, hein, aqui em Salvador dá pra achar gasolina pódio a 7 reais, mas em alguns lugares gasolina comum já tá 7 reais. Então pessoal, nessa situação que a gente tá complicadíssima, não dá pra gente comprar qualquer moto pensando que comprando uma moto que vai consumir demais na cidade, no meio urbano, tá tudo bem, tá tudo de boa e vamos conseguir pagar todas as contas. Vamos pensar que quando a gente vai comprar uma moto, seja fazer um upgrade também, já que você tem uma moto e tá pensando em fazer esse upgrade, subir de cilindrada ou mudar de moto até na mesma cilindrada, você tem que pensar que existem contas a serem pagas, tá? Lembre-se sempre disso, junto com a moto existem outras contas que precisam ser pagas, a exemplo do seguro, manutenção preventiva, não estou falando de manutenção corretiva, é manutenção preventiva mesmo, é aquela manutenção que você tem que levar antes de dar o BO. E se você for comprar uma moto zero, você tem aquelas manutenções agendadas, né, de mil, dez mil, vinte mil, sei lá, cinco mil, depende muito da moto que você vai comprar. Então você tem ainda esse tipo de manutenção, seja a moto usada ou zero. Também tem as eventualidades, tem que ter aquele dinheiro porque vai que acontece alguma coisa que você não planeja com a moto e você precisa dessa grana. Tem que ter. Não adianta você ter o dinheiro contado pra tudo e se acontecer a eventualidade, você vai ficar pagando a moto sem usar? A moto vai ficar parada? E o principal, dinheiro pra pagar a moto, né? Se você for pagar a vista, ótimo, show de bola, parabéns. Você conseguiu um feito aí que a maioria dos brasileiros não consegue. Mas se você vai pagar uma moto financiada, você tem que lembrar do valor da prestação. Ou, se você tem uma moto de consórcio e gostaria muito de lembrá-los, não façam consórcio. Assistam essa playlist que tá aqui, ó, vou deixar aí pra vocês. Não façam consórcio, não caiam nessa tolice. Consórcio é furada. Qualquer consórcio é furada. Mas vai que você já estava num consórcio, foi contemplado, você tem que pagar a prestação do consórcio. Que cada vez tá subindo, hein? Cada vez mais subindo. Foi o tempo que consórcio e parcela decrescia. Agora é só aumentar. E agora é pior, tá? Da agora pra frente é pior. Então, pessoal, não há aí uma tendência agora, nesse momento, pra que a gasolina baixe o preço. Não temos essa expectativa. O dólar tá aumentando. O Brasil... O Brasil tá numa situação muito instável, politicamente, economicamente. O preço do barril do petróleo lá fora também não tá lá, essas coisas. Não tá legal. Então, realmente, quando você for comprar uma moto, você tem que pensar qual a utilização dessa moto. Eu sei que muitos de vocês vão querer realizar sonhos. Só que talvez, no momento, esse sonho não possa ser realizado. Talvez a moto que você queira, talvez esse não seja o momento. Talvez esse seja o momento de você dar um passo pra trás, ou até mesmo aguardar. Explico. Vamos supor que você quer uma moto custom. Você sempre quis ter uma Harley Davidson. Uma Sportster. Galera, uma Sportster, ela não faz menos... Minto, na cidade. Menos não, mais. Na cidade, ela não faz mais de 20 km por litro. Não faz, tá? Não faz. Imagina... Num trânsito fechado, num trânsito travado, você pegando engarrafamento, usando todo dia. Fora custo de pneu. Ah, tem um custo de pneu também, que eu não falei pra vocês, tá? Pneu gasta. E é caro. Não só pra Sportster, mas pra qualquer moto. É um troço aqui no Brasil que é caríssimo, é pneu. Então... Se você tem o sonho de ter uma Sportster, cara, esse não é o momento. Primeiro porque as motos da Harley estão num preço absurdo. Super, hiper valorizadas. Segundo, que elas não são nem um pouco econômicas. E terceiro porque é uma moto que ela vai consumir bastante no meio urbano. Se você viaja muito, beleza. Se sua vida é viajar, beleza. Aí você até vai tirar uma vantagem disso. Mas se você passa a maior parte do tempo na cidade, qual o propósito? Então talvez seja um momento de você pensar e pegar uma moto mais prática pra uso urbano e mais barata. Uma 300, uma 250, até mesmo uma 500, uma CB500X, F, que é uma moto até equilibrada pra cilindrada econômica. Então você tem que pensar em economia, galera. Não adianta. Vou dar outro exemplo, que é uma moto que eu indico muito, eu tenho indicado muito pra vocês, que é a Versys X300. Mas eu também tenho indicado com ressalvas, com algumas ressalvas. Como é que eu digo? Olha, se você quer uma moto confortável e segura pra viagens e para o meio urbano, mas principalmente você que viaja, a Versys é interessante. Mas agora eu vou dizer pra vocês, se você tem uma moto que você vai passar 80% do tempo na cidade e viagens esporádicas, talvez a Versys não seja tão ideal assim, tão interessante. A Versys hoje é uma das melhores motos do mercado, até porque você encontra a pronta entrega, coisa que a Lander você não encontra, a XRE você não encontra, mas aí o grande calcanhar de Aquiles da Versys, esse X300, é o custo do consumo. Ela não é uma moto que tem eficiência energética boa, ela é uma moto que consome bastante pra categoria, pra cilindrada, alguns inscritos dizem que ela faz 24 km por litro, eu acho que fazer 24 km por litro na cidade é um feito maravilhoso, tá? pra essa moto. O cara deve estar, deve rodando sapatinho, tipo tio Chico, e deve ser peso pena, né? Tipo o físico de jogador de baralho. Porque pra chegar a 24 km por litro com uma Versys X300, o cara tem que ser muito baralhista, sabe? Baralhista mesmo, jogar baralho. O cara tem que ser campeão de baralho, campeão brasileiro de baralho. Porque o cara tem que ser muito titelinha, muito magro, tá? E aí o que que acontece, pessoal? Pensem bastante. Porque existem custos envolvidos. Deixa eu abrir aqui a... Tá tendo a blitz? Então vou levantar aqui a viseira solar pra o policial me ver. Então vocês tem que pensar bastante na hora de escolher a moto, na hora de fazer uma compra, na hora de analisar qual é a utilidade que você vai dar pra essa moto. Você vai só rodar na cidade? Pra que que você vai pegar um mastodonte desse aqui? Pra quê? Você vai rodar na cidade com uma Vestron? Só na cidade? E de uma vida... Uma vez na vida você vai pegar a rodovia? Qual é a vantagem nisso? Eu não vejo vantagem. Uma moto que vai lhe dar consumo alto, gasto com pneu, gasto com manutenção, Então menos é mais. Principalmente num período desse que combustível tá muito caro, gente. Então em muitos casos é muito melhor você ter uma trail de 250 cilindradas. Uma trail de 150 cilindradas. É muito mais vantajoso você ter uma moto mais barata, mais leve, mais econômica do que você pegar uma moto, um mastodonte, pra realizar um sonho no momento que a gasolina tá um absurdo, galera. Tá um absurdo. Eu tô esperando a chegada da Volts, da minha EV1 Sport. Eu tô realmente... Nesse momento eu estou sem moto elétrica. E aí bate aquele pequeno arrependimento de ter vendido. Eu sei que eu vendi no momento certo, a EV1, a 2019 que eu tinha, porque eu sabia que chegaria a nova, né? Que eu receberia a moto nova. mas bate aquele pequeno arrependimento que eu podia ter esperado mais um pouco. Principalmente nessa crise de preço de combustível. Uma moto elétrica é espetacular pra esse momento. Porque o custo é muito, muito inferior a uma moto a combustão. Hoje o que você gasta de energia é muito menos do que eu gastaria de combustível pra fazer agora o que eu vou... Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu tô indo comprar sopa. Eu compro sopa aqui numa padaria. Então eu tô indo comprar sopa, galera. E aí eu tenho que movimentar a Psyduck porque toda vez eu tenho que dar uma movimentada nas motos. Então eu tô indo agora comprar sopa, galera. Então eu podia ter ido de moto elétrica. Então pensem nisso. Vejam qual a utilização. Por exemplo, você que usa a moto só pra ir pra faculdade ou pra ir na padaria, no mercado. Essas coisas mais básicas. Pensa na moto elétrica. Vejam a Volts. Se você faz viagem, pega a rodovia pra ir pro trabalho, tudo bem, aí você já pega uma moto mais robusta. Uma moto que vai lhe dar mais segurança. Pra rodovia, ela vai ter um consumo adequado. Agora, você só usa na cidade e você roda bastante na cidade. Mas você só usa na cidade? Então, pega uma moto até 300 cilindradas que tem aí um bom consumo. Então, hoje a gente tem que fazer essa compra muito consciente pensando no consumo, tá, pessoal? É isso, é um fato. A situação não tá boa. Não vai mudar. O preço do combustível não vai baixar. Pelo menos por agora. Então, você que tá pensando em mudar de moto, fazer upgrade, às vezes é melhor nem fazer upgrade. Às vezes não é melhor nem fazer nada. Não tomar nenhum posicionamento. E sim, manter a sua moto, manter os seus custos, os seus gastos, com a moto que tá te atendendo e evitar dor de cabeça, né? aumentar o seu custo. Simplesmente pra você realizar um sonho. Eu sei que sonhos devem ser realizados. A gente trabalha feito cachorro pra poder realizar os nossos sonhos. Mas talvez agora não seja o momento, tá? E cada um é que sabe qual o momento e onde o sapato aperta, né? Eu só tô aqui querendo orientá-los e tentar mostrar pra vocês que a gente tá numa situação muito complicada no nosso país em que tudo tá caro, tudo está caro, principalmente o combustível. E como é que a gente vai botar esses troços aqui pra rodar se o combustível tá altamente caro? Então, pensem nisso. Eu entendo que é o momento das motos elétricas aqui no Brasil. Você que tá pensando que faz pequenos trajetos, se bem que as motos da Voltos hoje já tem 180km de autonomia. Dá pra atender bem. Você que não trabalha em cima da moto, mas você que faz deslocamentos na cidade, dá pra ter uma moto elétrica, tá? Tanto uma moto com uma EVS quanto a EV1 Sport que é uma scooter. Esse vídeo aqui não é um vídeo pra puxar sardinha pra Voltos, tá gente? Não é mesmo. Vai ter vídeo pra puxar sardinha da Voltos, mas esse aqui não é. É uma situação que é um fato. A gente tá com um preço inimaginável de combustível. E hoje a gente tem a opção, graças a Deus, a gente tem a opção aí de ter moto elétrica no mercado e que o custo é bem inferior pra se manter. Além de que moto elétrica você não tem custo de troca de óleo, manutenção de motor, essas revisões agendadas, não tem nada disso, entendeu? Simplesmente botar a energia e acabou. E rodar. E cuidar das pastilhas, do pneu, do fluido de freio e mandar ver. Tá? Então esse é o momento das motos elétricas. Então avalie também a possibilidade de trocar a sua moto a combustão por uma moto elétrica. Eu tô esperando a minha EV1 Sport ansioso porque, por exemplo, agora eu estaria comprando a minha sopa de EV1 Sport. Tá bom? Um beijo pra vocês, deixa aí o comentário, tá? É logo ali na frente, a padaria delicatessen que eu compro. e essa reflexão eu quero que vocês tenham também. Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês estão achando e eu vou pedir pra que vocês coloquem o preço do combustível na cidade de vocês. Tá? Comentem colocando. Eu tô gravando esse vídeo no meio de março, tá? Hoje é dia 16 de março de 2021. 17 não, 17, desculpa. 17 de março eu tô gravando esse vídeo e eu queria que vocês deixassem aí o comentário de quanto é que tá, quanto tá custando o combustível aí na sua cidade. Deixa aí o comentário pra gente poder avaliar. Eu vou tentar colocar aqui do lado. Então é isso, pessoal. Vou... Vou aqui comprar minha parada. Obrigado, meu irmão. Vou comprar meu negócio aqui e eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários o preço do combustível aí na sua cidade. Deixa aí, comenta aí pra todo mundo saber quanto é que tá o absurdo do combustível. Tá certo? Beijo pra vocês. Valeu. Tchau.